METINHO BRITO Hoje eu vou sair de casa Vou arrumar minhas malas Não fico mais aqui Sei que eu vou sofrer Mas eu preciso entender Que eu não posso ficar com você Você magoou demais meu coração Cansado de viver nessa ilusão Não dá Você magoou demais meu coração Cansado de viver nessa ilusão Não dá, não dá Não dá mais pra continuar Hoje eu vou sair de casa Vou arrumar minhas malas Não fico mais aqui Sei que eu vou sofrer Mas eu preciso entender Que eu não posso ficar com você Você magoou demais meu coração Cansado de viver nessa ilusão Não dá, você magoou demais meu coração Cansado de viver nessa ilusão Não dá, não dá, não dá mais pra continuar Não dá, não dá, não dá mais pra continuar Não dá, não dá, não dá mais pra continuar Te amei, te amo, te amarei Te amei, te amo, te amarei Para sempre te amarei Pode tudo mudar nesse mundo Que eu não vou deixar de te amar Com sua presença esqueço de tudo Olhando seu corpo até fico mudo Ninguém jamais amou tanto assim Te amei, te amo, te amarei Te amei, te amo, te amarei Para sempre te amarei Pode tudo mudar nesse mundo Que eu não vou deixar de tudo Que eu não vou deixar de te amar Te amarei, para sempre te amarei Para sempre te amarei E aí E aí E aí Quantas vezes você disse E vou embora Quantas vezes te pedi para ficar Mas agora Mas agora descobri Não adianta Você não tem mais amor para me dar A solidão é meu castigo Não adianta Não posso te obrigar Ficar comigo Siga a sua vida Seja feliz Posso sofrer Sei que vou te dizer Que sem você não vivo Posso pedir Posso implorar Nem mesmo o seu chorar Não ligue Não ligue A solidão é meu castigo A solidão é meu castigo Não posso te obrigar Ficar comigo Siga a sua vida Seja feliz Posso sofrer Sei que vou te dizer Que sem você não vivo Posso pedir Posso implorar Nem mesmo o seu chorar Não ligue Não ligue Posso sofrer Sei que vou te dizer Que sem você não vivo Posso pedir Posso implorar Nem mesmo o seu chorar Não ligue Não ligue Eu deixei ela decidir Ou vá embora, ou fique aqui comigo, comigo Eu deixei ela resolver, me assumir ou me esquecer De vez, de vez Acho que ela fez o que queria, me deu a noite e levou meu dia Me fez assim, meu coração ferido Acho que ela fez o que era certo, ficou mais longe, a solidão mais perto Me fez assim, um homem perdido Arrependido Ai, 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 e hoje eu vou pra onde essa saudade vai Ai, 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 quanto mais a gente sofre a gente gosta mais Eu deixei ela resolver, me assumir ou me esquecer De vez, de vez Acho que ela fez o que queria, me deu a noite e levou meu dia Me fez assim, meu coração ferido Acho que ela fez o que era certo, ficou mais longe, a solidão mais perto Me fez assim, um homem perdido Arrependido Ai, 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 e hoje eu vou pra onde essa saudade vai Ai, 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 quanto mais a gente sofre a gente gosta mais Ai, 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 e hoje eu vou pra onde essa saudade vai Ai, 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 quanto mais a gente sofre a gente gosta mais Ai, 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 ai,ills Tchau.